Olha, o rompimento de uma adutora da Cezan já compromete o abastecimento de água em bairros de Vitória e Vila Velha. São 40 ao todo. A orientação é que os moradores economizem, porque o conserto da tubulação só deve terminar no final do dia, hein? Máquinas trabalhando a todo vapor no início da manhã. A Cezan teve que suspender o abastecimento por causa do rompimento de uma adutora no fim da tarde desta quarta-feira. O local do incidente foi essa rua no bairro São Torquato, em Vila Velha, próximo ao acesso à ponte Florentino-Avidos. A adutora é uma tubulação que serve para conduzir água ao reservatório. O abastecimento precisou ser interrompido para evitar o desperdício. Para poder executar o serviço, a gente tem que parar o abastecimento. Essa é uma rede que abastece principalmente Vitória. Aí, nesse momento, o abastecimento foi suspenso. A partir de agora, a população conta somente com as reservações que tem em casa e os reservatórios da Cezan. Essa tubulação aqui leva água para 34 bairros em Vitória e 6 em Vila Velha. Cerca de 188 mil pessoas podem ter a rotina afetada nos dois municípios. Um dos bairros é justamente São Torquato. Seu Delânio mora aqui, bem pertinho, e está meio preocupado de faltar água na casa dele. A gente fica preocupado, porque a gente não sabe que horas que vai isso daí, se vai dar algum problema mais, se vai até mais tarde, conforme que for feito aqui, se vai ser solucionado ou não, entendeu? Devido à complexidade também do problema aqui. Então, para que a tão preciosa água não falte, é mais que necessário economizar. A gente toma as previdências da gente também, tem que tomar, né? Armazenar água, não gastar, a gente não tem esse hábito de gastar demais, desperdício, a gente não faz, de jeito nenhum. Os pontos onde mais altos, onde tem a maior dificuldade de chegar água, provavelmente já estão começando a sentir falta d'água. A previsão inicial é que até as 18 horas já deve estar normalizado, né? A partir daí o sistema volta a operar normal. Até lá tem que economizar? Não só até lá, né? Economia de água é uma coisa muito importante, é importante para a gente fazer. O ciclo de chuvas aqui no estado está cada vez mais complicado, né? Cada vez a gente passa mais períodos de estiagem, então é importante sempre estar economizando água. Pois é, havia uma expectativa de que até as 6 horas o reparo fosse feito, mas a Cezan disse agora que, infelizmente, não há previsão para a conclusão dos serviços. E a gente lembra que a lista dos bairros afetados está no Tribuna Online, no site do tribunonline.com.br. Pode acessar e ver se o seu bairro também vai ser prejudicado ou já está sendo prejudicado.